E no vídeo de hoje eu estou aqui reunida com 11 famosos do youtuber, é isso mesmo, 11 youtubers famosos de Minecraft E nós vamos tentar sobreviver em apenas um bloco, será que a gente vai conseguir cumprir essa missão? E como será que vai ficar a nossa vila aqui de um bloco no céu com esses youtubers? Bom, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, já deixa um super like e se inscreve aí no meu canal Pra você sempre receber vídeos legais como esse e muito mais aventura comigo, Maria Delpinha, aqui no Minecraft E bora que essa aventura já começou! Começou? Começou! Começou! Fala! 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 Vou dar uma atrasada, ok? Gente, gente, gente! Não! Eu tenho que fazer! Ó, pera aí, galera, vamos tentar quebrar pelo menos um bloco! É, por favor! Vai ter uso inteligente entre a gente! Chinese! Ó, quem está sem bloco aí já vai construir igual, cara! Vai ficar mais fácil. Boa, boa, boa. Ajuda aí, galera. Vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Oh, não, não, não. Gente, calma aí, sem bater, sem bater. Que bagunça. Parou, gente. Não tem nada. Todo mundo para, para, todo mundo. Isso, obrigada. Galera, faz laje de madeira pra render mais essa madeira, fechou? Mata o porco, mata o porco. Não, não mata o porco não, tadinho. Vem, corra, vem, corra. Mataram o porco. Mataram o porco, velho. O que que o porco fizeram com vocês? O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu só tô me servando. Você vai trabalhar não, Maria? Pera, 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 pera. Vamos dividir as funções, galera, vamos dividir as funções. Aí, ó. Isso. Gente, ó, quem já pegou o bloco, vai fazendo a plataforma aí pra melhorar. É, isso aí. Isso, obrigada, obrigada. A gente ia fazer de laje o chão aqui, de laje? Alguém fez uma curve table? Aqui, ó. Tem uma aqui do lado já. Alguém pegou o balde de água? Alguém pegou? Eu tô com o balde de água, eu tô com o balde de água. Aí, ó, plataforma aqui. Coloca aqui, ó. Coloca o balde de água aqui parado aí. Cadê a Joachim Tebo? Vai o pau, vai o pau, vai o pau. Nossa, já? Por aqui, por aqui, ó. Põe aí, põe aí. Galera, usa lá, a gente não esquece. Alguém tem bloco? Alguém tem bloco? Alguém tem bloco? É, é só olhando. Então é isso, né. A Zox fingindo que tá trabalhando. Eu sou a trabalhadeira, meu filho. A Zox fingindo que tá trabalhando. Ai, cara. Ô, Bruni. Eu não consigo pegar nenhum bloco. Põe bloco no baú, põe bloco no baú. Bloco no baú? Que bravo louco. Não tem nenhuma água, alguém pegou água. Veja a água ali, ó. A água aqui, olha a água aí. Não, para de bater, Maria. Gente, você para de… Tô vendo você procrastinando aí, hein, Veste. Isso, cara. Eu tô observando o pessoal pra poder botar ordem. Ai, Estadinha. Você tava observando aqui, né, Estadinha? Eu tô brincando de estátua. Tá brincando aí. Estadinha, né? Vou tampar a Estadinha. Vai, galera. Vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar. Vem aqui, olha. Eu tô trabalhando aqui. Vamos fazer um convívio da Luluzinha na árvore? Vamos fazer um convívio da Luluzinha na árvore? Vamos. Alguém tem que virar a menina aí dos meninos, que tem muito medo. Azul não tá bem, Azul. Você não tá bem, Azul. Só a chance aí, Feste. Só a chance aí, ó. Oi, gente. Tem que colocar um bloco embaixo, não tem, não? Não tá perdendo bloco aí pra… Aí, galera. Quem foi o gênio que fez elagem? Eu. Hoje, eu. Foi eu. Foi eu, muito bom. É pra economizar, uai. Não, esse dele só foi elogiar, a pessoa já assistiu outra cara. Todo mundo fica quieto, Azul. O porco precisou. Nossa, mano, que balação. Gente do céu, agora eu vou fazer igual esteja, só vou ficar aqui assim, ó. Não, eu vou ficar com cuidado no Steam, enfiando por nada. E a galera, confio em vocês. Não passa, a gente precisa que eles contriam. É, gente. Vai, vai, confio em vocês, galera. Uhul! Segue aí. Juntos, trabalha. Tá banal. Que isso, né? Agredindo. Que isso aqui, esse... Também tá parado aqui? É o rei? É o rei. Aqui, ó. É sobre isso, né, pessoal? Gente, alguém tem comida? Ó, as meninas descansam e os homens trabalham. Achei isso. Ah, bonita. Virem, gente. Ah, bonita. Aqui, cena linda, todo mundo, eles trabalhando, né? Eu tô achando que eu tô na aranha aqui, ó, cheio de menina. Ó, ó que barra mesmo. Ó. Eu já comecei a fazer a casa aqui, vou fazer a casa aqui, ó. Alguém tá parlando, pelo amor de Deus. É aqui na nossa casa? Tá bom. Nossa, tá igualzinho, só deitar agora e dormir. Viu, tac, tac. Viu pra casa. Eu tô ordenando aqui, só na engenharia daí. Cadê a casinha? Pega a madeira, Maria. Ai, eu não consigo pegar madeira. Pode fazer uma casa maior. A vaca, cuidado. Ela pega madeira, peraí. Ô, senhor vaca, sua amiga, senhor vaca. Ô, sabe o que é melhor? A gente, Zival, e siga conversas ao mesmo tempo. A gente é vaca. Impossível, não dá pra entender nada disso aqui. Não dá. A gente é vaca. A gente é vaca. Isso tá maravilhoso. A sua amiga, gente vaca. Ó, vou fazer o seguinte, quem quiser falar, levanta o braço aí, valeu? Levanta aí, levanta aí, tô falando. Outra vaca. Levanta o braço. Gente, deixa... Levanta o braço. Cara, eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Ai, que dó, a vaca tá doida. Fala pro gente vaca controlar ela. Ô, gente, quem tá pegando as terras, mano? Eu não tô pegando nenhuma terra. Ô, Chico, voltou. Vem aqui embaixo, mano. Vem aqui, Vendor. Vem aqui, Vendor. Vem aqui, Vendor. Vem aqui, Vendor. Não deu uma amiga. Não, eu tava cheio de item. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem lá. Vem aqui. Vem aqui, vamo lá. Vem aqui, vamo lá. Gente, respira, mano. Já eram os itens. Vocês me mataram com um monte de pedra. Mentira. Pera, 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 pera. Galera, galera, não empurra. Gente, calma, vamos respirar, galera, por favor. Respira. Pera, 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 pera. Respirem, galera. Por favor, respirem. Deixa eu dar uma palestra aqui, galera. Olha aqui. O que você tá falando? Vai Rubinho, todo mundo do Rubinho. É o Bruno. Rubinho palestrante. Vai lá Rubinho, vai lá Rubinho, fale, fale. Por favor. Fica aqui todo mundo aqui na frente, pera aí. Por favor, Rubinho, fale. Discurso, discurso, discurso. Isso aqui vai ser maltrático. Por que não sei ele a falar? Fala logo e fica quieto. Fala logo, essa não consegue só. Quem tem o outro maior, fale que é o Rubinho. Dos 12 youtubers que tem aqui, um é impostor que tá derrubando os outros. Isso eu sei. Vamos ordenar, vamos ordenar, pera, pera, pera. Bora, bora, vai. Ó, vamos fazer o seguinte. Não sou eu. Vamos fazer o seguinte, três ficam quebrando o bloco. Eu tô quebrando já. Quem quebrar os blocos, vai colocando no baú. Vai, vai, eu e a... Aí os outros vão reconstruir o resto. Isso, ó, a gente faz a casinha desse lado, do lado de cá, e do lado de cá a gente faz a plantação. Pode ser? Tudo bem, senhor? Tá louco, pelo amor de Deus. Eita, pois ordem. Aí sim, esse é o seu cara. Esse é o seu cara. Esse cara é bom. Essas pessoas que ficam bagunçando o bloco de grupo bravo. É, Razor. E a gente vai fazer uma votação também. Vai, 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 vai de novo. Fazer uma votação também. Se tiver impostor de novo, né, Razor? É, isso aí, Rubinho. Vai, impostor de novo. Aí, galera, madeira aí, ó, pra quem quiser. Se tiver impostor, faz o quê? Tá fora da nave. Eu vi o Razor saindo do duto. Eu vi o Razor saindo do duto. Quem foi impostor aqui vai se lascar comigo, viu? Ó, viz minha casa aqui, ó. Aí, pedra, pedra, pedra. Viz minha casa, viz minha casa. Oi, mano, a casa é compadinhada. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou acertar o aviso pra ficar aqui nesse alto aqui, olhando pra vocês trabalhando. Que isso? Cheio de bicho aqui. Eita, nóis. Pô, vindo da madeira, galera? Não tem madeira se você fizer picareta. Vai fortinha. Cadê os três que iam ficar quebrando aqui? Tem gente vindo pegar ele. Só precisa fazer picareta. Calma aí. Ih. Por favor, não é até aqui não. Ô, pessoa, você tá caputando a minha frente. Que isso, mundão? Que isso, mundão? Gente, a vaca vai cair. A vaca vai cair. A vaca vai cair. A gente vaca, a gente vaca. Faz cerquinha. A gente vaca. Essa é a nossa casa. O que que é isso? Pô, era três. Três. Ai, se ela tem quatro, o que que é isso? Cerca a vaca, cerca a vaca. Sim. O que que tá acontecendo? Cerca a vaca. Três, agora tem quatro aqui. Alguém me salva. Quem caiu esse aqui, né? Pô, eu vou fazer o machado aqui, Alessandra. Peraí. Aí, a vaca ali. Pelo amor de Deus. Aí um fica com o machado, o outro fica com a vaca aí. Pô, tô com a pata também, verdade. Uma coisa eu já sei, hein, galera. Já tem um imóvel pra alugar aqui. Aqui, toma aqui a vaca. Aqui a vaca. Entra a vaca. Dá uma machada até, ó. Ai! Uma machada aí, ó. Opa! Cadê a vaca? Meu Deus, aqui, ó. Meu Deus! Gente, ó. A estesia e as horas sumiram aqui. Temos impostor atividade aqui, hein. Aí vai, sempre aqui, ó. É você que me jogou, menino. Eu? Vamos, vaca, vamos fazer o nosso trabalho aqui. Trabalhando, trabalhando, trabalhando aqui, ó. Tá com a picareta. Tá comigo, não. Que vaca fofinha. Deixa aqui no baú quem pegou a picareta de pedra. Ai, essa vaca aqui dá sua varita. Cadê o machado? Quem dá seu machado? Então, o machado, é isso? Ai, não mata a galinha! Não mata a galinha. Não mata a galinha. Eu tô com fome, galera. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô nervoso. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Silêncio, Silêncio. Silêncio, Silêncio. Silêncio, Silêncio. Quem tá com o bloco? Quem tá sumindo todos os blocos? O Lobsten tá matando todos os bichos. Eu tô capado. Ele é o impostor. Eu tô com fome. É a Lobster, certeza. Tão pegando o bloco aí. Não tão botando dentro do baú. Não, mas tá fazendo picareta primeiro. Tem alguém que tá pegando todos os blocos de pedra aí e não tá botando no baú, tá? Porque tem megana, calma, velho. Eu não sei quem que é, não, mas... Me tá de olho daí, tá? Meu, eu pego três blocos. Ah, sumi! Empurra, empurra! Aí, quem gosta de empurrar? Empurra, zumbi, empurra. Aí, galera, aqui ó. Coloquei blocos pra vocês no baú aí, ó. Pega aí, seja feliz. Cadê, cadê? Aê, blocos. Aê. Aqui, Alessandra, Alessandra. Tá repelando tudo. Fala, velho. Não, não. Tu para, tá? Tu para, tá? Tu para, tá? Não vi quantos blocos. Ou a gente vai fazer um prédio, 11 andar, cada um com quatro. Por favor. Você colocou no baú? Pegaram aqui, eu dropei, alguém pegou. Não acredito, gente. Nossa, gente. A gente tá pegando as coisas e não tá botando no baú. Tem gente pegando coisa aí que nem era pra tá pegando e tal. É o raibómano. É o raibómano. É o raibómano. É o raibómano. O bichinho. Só que não sou problemático dele. Por que você tava botando um coelho? Galera, pelo amor de Deus, gente. Haja ouvido. Não, pô. Eu não quero ser prova do crime. Pega aí. Fala, galera. Eu acho que ela tá catando as coisas aí. Eu catando as coisas nenhuma. Como é que é, pocos? Tá catando. Não tô catando nada. No começo era três pessoas aqui, já deu uma cinco. Verdade, ó. Inclusive, eu fui um indicado a estar aqui. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Eu tava no meio. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Olha só. Aê. Olha. Gente, eu tenho uma coisa que eu vou falar aqui, rapidinho. Tudo pescou tapa. Eu acho que o impostor aqui é a Zocca. Ah, é a Alessandra! Magicamente apareceu muito boco no meu inventário. Ah, tomou um hit. A primeira vez que eu derrubei alguém... É a Alessandra, mano. É a Alessandra, não sei o nome. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Eu fui derrubar tudo, estava falando de um outro mundo aqui. Magicamente, magicamente apareceu muito boco no meu inventário. Não sei quem fui. Magicamente, aham. Não sei quem fui. Eu sou um excelente amigo. E fez aquela casinha pequenininha. Alguém se matou, alguém se matou. Olha isso, você tá na mão, Alessandra. Gente, você tá na mão. Tem 11 pessoas, vocês estão brigando pra quem pega o bloco? É só fazer uma casa bonita, olha essa casa bonita que tem. A casa tá feina, hein. Para de falar da minha casa aí, por favor. Toma esse sermão de graça. Você tá fazendo o que aqui? Você tá fazendo a missa? Você fez um escudo. Eu tenho machado, serve. Tem um coelho aqui, gente. Coloca aqui no baú, por favor, porque tem muito ladrão aqui. Coloquei aí, ó. Ô Lopes, você não gastou o nosso material pra vocês tem não, né? Gastou o Rubinho? Desculpa. Apareceu no meu inventário aqui. Aham. Claro que o Rubinho fez uma casa. Vamos lá em baixo. Cara, tem que ter um guarda aqui, velho. Tem que ter um guarda aqui. Gente, é minha casa, velho. Cadê o segurança da ilha aqui, galera, pra dar um jeito nisso? Eu sou segurança, eu sou segurança. Tem que ter um guarda aqui, velho. Faz um machado pra gente aqui, por favor. A gente tem razão, você não tem mais um problema. O Rubinho alocou todos os blocos e levou lá pra baixo. Não, 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 não. Pera, pera, posso explicar. Concorda. Aham, aham. Se ele não roubou, ele pegou emprestado, a mano vai devolver. Ah, faz isso aqui, amiga. Não, 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 não. Olha isso aqui. Ai. Nossa, o que é isso? Que isso? Ainda bem que eu joguei na água. Galera, vou jogar uma chave aqui, ó. Vocês ainda me criticaram de fazer um escudo ainda. Mano, minha casa tá ficando pronta, velho. Eu não sei o que tá acontecendo nisso aqui, mas... A minha casa tá ficando pronta. É a minha casa, mano. Alguém me salva. A minha casa, meu filho, tá com o meu nome. Galera, tu com fome? Alguém dá comida aí. Ô, Alessandro, faz pra mim uma chave, se eu tiver pedra aí. Eu joguei uma chave aí, eu joguei, ó. Eu vou assar esse carro mesmo. Tem um rapelando tudo, mano. Aí, peguei, peguei, peguei. Boa, 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 fechou. Ô, gente, né, tá quebrando aqui faz 100 minutos, eu não peguei um bloco até agora. Eu também não. Os meus já estão de prova que eu tô aqui, ó. Eu não peguei um bloco até agora, velho. E eu tô na minha casa aqui, velho. Ah, ganhei bloco. Eu tô no bloco aqui, ó. Cara, não me bate não, eu tô regenerando minha vida aqui. Toda hora eu tô alguém me batendo. Coitadinho de mim. Ô, Vara, vai ser pra cair, pelo amor de Deus. Não tem nada, meu filho. Faz o quê? Não tem que ter sofrimento disso aí, não. Você quer uma pata também? Beleza. Pelo amor de Deus. É, tá. Você quer ficar assim e faz uma picareta pra Alexandre. Ela tá sem nada. Nossa, nossa, vocês esperaram de qualquer pessoa. Você que é uma vaca. Não tem, fiz nada, tô aqui com a Maria. Nossa, vocês pegaram a minha comida toda aqui. Eu tô conversando com ela, contando uma fofoca. É, eu tô conversando com ela aqui, baixando papinho. Essa casa de abóbora aqui tá meio esquisita, assim. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pra gente quebrar que o pessoal não roubar, né? Agora dá melhor. Pra gente trabalhar melhor, pera aí, galera. Ó, mano, tem uma fofa. Obrigada, viu? Ô, obrigada. É sobre isso. É sobre isso, viu? É sobre isso, velho. Vamos pegar isso aí. É sobre... Ai, ai, que que é isso? Que susto, tem um E-Vip ali. Tornado um velho cinto aqui, mano. Que sustante. Ai, não importa agora. Ai. Nossa, agora... Ih, ele agora fez o cara. Gente, por que vocês fizeram isso aí, aqui? É, tem seus lábios negativos. Tem seus lábios negativos. É exclusivo? Vocês querem exclusividade? Exclusividade. Exclusividade. É, claro. Vocês não estão arrasando muito, não. Filox. Não, mas... Trupou uma zóxia aqui, mano. Mano, eu vou morrer. Esse loco da casa da zóxia... Não, 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 não. Caralho! Eu vou morrer, para! Ô, gente, faz uma fornalha aí, quem tem pedra. Já tem, já. É questão, a gente não consegue pedra. Ah, já tem, já tem, já tem. Já tem, já tem. Alguém tá roubando... A gente quebra, quebra e não vem item. Perdendo todos os itens. Discurso! Eu quero dar um discurso, eu quero dar um discurso. De novo, gente. De novo, de novo, de novo. Discurseiro. Olha ele aí. Por favor, vai lá, seu Rubinho. Quero dar um discurso. A Rubinha mais velha entre nós, vai lá, Rubinho. Calma aí! Não sou, não. Mas, ó... Pelo bem da comunidade, eu estou inaugurando agora o térreo. Podem descer. Vamos ver. Deixa eu ver. O térreo? Como assim? Que que é isso? Olha as bolas, que nada! Ah, tá explicado! Quem tá roubando os bolas aí, Alessandra? Pelo bem da comunidade, Pedro vem com a comunidade. É a Nerg! Isso aí, a gente tava roubando. Que que o foco de vira esse vaca? Por isso que ele tava se tacando, viu? Olha a Estesinha, vai estar nas vaca! O vaca, o vaca, o vaca. Ah, Estesinha, você tá fazendo isso, não? Pera aí. Ah, não. Quem tá? A Estesinha tá dando todas as vaca, mano. O que fechou aqui em cima, hein? Que tamparam nós aqui embaixo. Foi tudo pelo bem da comunidade, galera. Dá pra ter mais espaço agora. Ela fez as cores. A Maria tá rindo. A Maria tá rindo. A Maria tá rindo. Não, eu tô aqui embaixo, eu tô aqui em cima, vai. É a Estesinha, a cara dela de culpada lá. Eu falei assim, Estesinha. Eu tô quietinha. Cara de quem fez tudo. Ela botou tudo. A Maria tá rindo. A Maria tá rindo. Decía em cima, ó. A Maria tá reiin. A Maria tá rindo. Legenda por Sônia Ruberti